O tempo louco se apromou de trezontonte Fazendo o dia abrir cancha para a noite Fiscando o céu um veio de prata alumia O fim do dia que se acaba no horizonte Um tempo desses quem lida duro no campo Qual pirilampo sem brenha atrás de um abrigo Um aconchego do meu rancho, a minha bela Que me espera pra poder matear comigo Que me espera pra poder matear comigo Tenho por marca não lutar com a pobreza Pois com certeza é peleia desparelha Quem muito junta não tem tempo pra o desfrute Esse é um assunto que me faz trocar orelha Vivo com pouco, mas o pouco faço muito Se esse pouco considero de valor Pois te garanto que a vida que é bem vivida Tem no costado só carinho e muito amor Tem no costado só carinho e muito amor Me dou o luxo de uma folga no serviço Quando desava um aguaceiro lá do céu O tempo feio não me assusta e não preciso Pois no meu rancho tenho as bençãos de Deus Um dia de folga junto amada não tem preço Muito me gusta um achego e um carinho Se tem o corpo lanhado dá dura lida Alma repousa no aconchego do meu ninho Alma repousa no aconchego do meu ninho Enquanto lá fora o vento castiga o campo Eu no acalanto me afundo mais nos pelegos Vejo o aceno do arvoredo e o que me importa É que da porta não passa esse tempo feio A solidez desse meu rancho eu só comparo Aos afagos e os carinhos da chinita Que resiste o tempo e manoteia os dessabores Quem tem o que tem o não cobra nada da vida Quem tem o que tem o não cobra nada da vida Pouco me importa quanto tempo que me resta Ser bem vivido com certeza vale a pena Sou sempre grato e seu laço arrebenta Confio em Deus para dar com boa emenda A filosofia que vivencio no campo Me vale muito e herdei do meu avô É dar valor às coisas que são só da gente E um bom aconchego ao lado do meu amor Esse regalo eu quero sempre pra onde eu vou